rio fala galera beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera dessa vez um vídeo pra vocês mais um vídeo nossa série dragon box e eu tô aqui com o noen falei e mano hoje a gente vai dar continuidade eu sou o noen neto mas o felipe neto do dragon ball tá ligado mano gente vamos deixando seu like aí que é muito importante se você deixou seu like comenta hashtag like se você quer um sol comenta hashtag salve e comenta aí o que vocês mais gostam no dragon block tá ok então vão comentando aí que é importante se você for novo aqui no canal se inscreve ativa o sininho aí pra você não perder nenhum vídeo tá ok são dois vídeos todos os dias então fique sempre ligado aqui no canal no meu canal no caso é porque pra quem não sabe o noen também tá gravando a visão dele tá o link do canal de tal descrição então vai assistir a visão dele também tá gravando a série vai sair outros vídeos lá no canal dele então mano passa lá se inscreve tá na descrição aí tá chegando a mil inscritos não vamos passar assim aí por lá galera tem que chegar o galera chegou 800 hoje o louco aí sim eu não sei não tava mal lembrei se eu não tava bota e matar e tu vai para outro lugar não vai tá louco tá gente vamos ajudar a enxergar um carro mais rápido possível lá no canal dele fechou que é nóis tá ok outra coisa que eu queria pedir para vocês para se seguir no meu instagram e no meu twitter que tá aqui na tela e tá na descrição que é muito importante também segue lá no do novo e também tá na tela na descrição dele lá né felipe né tá aí o galera o meu era do que eu dei ali em aham 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 igual meu que aqui ó eu já tinha só posta spoiler dos vídeos ah tá aham e o cara eu sei se você posta aqui nada tá gente que a gente vai fazer nesse vídeo a gente vai com nossa o cara que o cara mano eu tá bom sem que eu tô sem bloco gente tô me jogando eu tô com TNT só de bloco pra constar Ah não mano aí eu saí eu saí caí no mesmo segundo boa isso aí é o tal da chamada tá gente o que que a gente vai fazer nesse vídeo a gente vai continuar em busca de recursos tá de de comida hum porque comida a gente tem pouco de minérios sei lá pra que vai se necessitar minérios assim hum e é isso gente ó tem cavão aqui ó tem TNT velho aqui que eu encontrei lá no no bagulho do deserto ai eu não saí do não é o que eu tô acostumado ó tem ouro aqui rápido o Jotinha hum eu tava tentando tava ia fazer uma casa galera mas só que o Jotinha falou que a gente ia se aventurar e andar o é mano a gente a série é mais exploração tá ligado é dá pra fazer umas roupinhas com lã oi dá pra fazer umas armadura que tem aqui no modpack acabei de ver e é bairroar nos torço na na meciana é a mãe que top vem ela na última página do 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 coisa tem nosso tem muita armadura que dá pra gente fazer a gente poderia fazer uma uma salinha de armadura em depois É, tipo armadura e tal Qual é a página do... Ah, o meu é 6 e 7 E 5 Mano, tem muita armadura Meu Deus do céu Ah, 5 tem armadura padrão Mano, tem umas que parece que é raro, tá ligado? Mas por que a gente teria armadura? Opa Não, mas é meio que a roupa, tá ligado, pra gente Ah, isso Ou pode ser que dê poderes, eu não sei Essa roupa aqui, galera, é daquele carinha lá do universo 6 É, a galera daqui tá vendo, qual é o nome? É, na página 17 Não, aqui não tem 17, é aqui 17 Fala o nome Oi? Fala o nome É, Black Supreme Kai Chest, embaixo dela Aqui Kappa Chest Goku, oh, tem a do Goku Black É o do Goku Black, tá ligado? Aqui, ó Tô ligado, Black Supreme Mano, será que se a gente fazer É meio que a gente tem o poder? Ó, a do Vegeta, a do Vegeta, galera, ó Caraca, que massa Ó, a do Bills Do Bills Sama Deixa eu ver Tá, gente, vamos fazer o seguinte Comentem aí pra que servem essas armaduras Comentem aí pra que servem as armaduras, tá ligado? Porque talvez pode dar poder Ou então, só é normal mesmo as roupas pra eles e tal Mas seria legal a gente se a gente transformasse Esse seria massa, mano Ou, quando a gente pega, tipo, o poder do Goku Black É, do Goku Do Dragon Qual é aquele blue lá? É, é o Goku Blue, né? O Sayajin Blue É, o Dragon O Sayajin lá Então, mano, imagina Tipo, cada personagem que a gente poder se tornar e tal Ou então a gente poder fazer essa saída de armadura Seria da hora, tá ligado? É Ô, galera Vai ser um desafio, entendeu? A gente vai tentar fazer a armadura Tipo, em todo Vocês querem ver isso Vocês querem ver a gente nas armaduras É E vou desafiar o Jotinha Ah, ô, que é um desafio Sim Eu vou pegar do Bios, tá ligado? Só pra Não Ah, mano Olha o cara, gente Na moral Comenta aí qual é o melhor, tá ligado? Chega, tipo, um buraco do mapa Mano, eu vou pegar aqui umas madeiras Porque eu tô sem bloco nenhum, praticamente E depois a gente Sabe o que a gente vai fazer, gente? No Gnow, no caso Mano, por que você tem que ter dois nomes de canal? É o CR, né? Oi? Nada Daqui a pouco Eu vou pegar alguns recursos E a gente vai lá naquela torre inicial Quando a gente entrou logo no Quando a gente começou logo a série Que lá Se pá, tem algumas coisas da hora pra gente ver lá A galera tava comentando Que tem uns bagulho da hora lá Pra gente poder Dar uma explorada lá, tá ligado? É isso aí, galera Eu já tinha pra pegar recursos Já tenho uns meus aqui Ah, mas eu só quero madeira, tá ligado? Ah, tu só quer madeira? Ah Você tem um machado aí? Eu Tenho Não preste Tô louco O cara tem machado de iron já Eu poderia ter feito um machado Eu tenho um iron aqui também Vou pegar essa madeira que eu tinha usado aqui Pra me proteger, tá ligado? Eu peguei muita madeira, velho E fiquei me protegendo aqui Enquanto certas pessoas entravam assim no servidor Não, mas é porque eu tava esperando ele entrar no servidor E é incrível Não, mas é porque, gente Eu tava esperando ele entrar no BNOW No caso, né? Porque eu não convoye a mesma pessoa da gente No jeito no BNOW Eu tava esperando ele entrar no server E tipo Eu não via ficar parado aqui matando bicho Esperando ele entrar Eu tava resolvendo outras coisas Aí, né? A cara demora aí e tal Os contatinhos, galera Ah, tá Fala mesmo Ah, tá Aqui, gente Eu tenho que ter um contatinho Cara, eu sabia que é mais irmão Ó, quem quiser ser meu contatinho aí Só me seguir no Instagram, tá ligado? Eu tô lá no Twitter Meu Facebook pessoal na descrição, tá ligado? Tá Eu já tô com muita madeira aqui Vamos ver se aí Vamos lá na... Na torre Ó, tipo Parado aí, velho Na moral Ah, tô parado, velho Tô matando galinha Eu tenho que me seguir, pô Nossa, eu tô matando muita galinha Tô matando as amigas Tá ligado? E, gente No próximo episódio Tá Vocês podem comentar o que a gente pode fazer Mas no próximo episódio Vai ter uma surpresa Talvez Se pá Eu acho que sim Terá um novo participante aqui E aí, galera Porque a gente é mó novo nesse pancante aqui E aí, não tá, né? Vai vir pessoas experientes, tá ligado? Mano, é você que tá aqui, se arco? Não, pô Eu gosto nenhum, não Mano, você é muito chato, velho Eu pensava que é meu esqueleto Eu tava rodando, procurando pra poder matar E era ele Ah, mas eu nunca nem vi Ah, tá, beleza Não, beleza Não sei isso, não Ó, tô matando galinha aqui, ó Eu já matei várias aqui Eu tô com 10 caras Então, você sabe onde é que fica? Deixa eu pegar essas canas de açúcar Vai que precisa pra o craft de algum Ah, pega aí É, mano, você sabe onde é que fica a parada lá? Acho que a gente se perdeu Então, então Eu não lembro mais pra onde é, não Eu acho que é pra lá Então, deixa eu pegar essas vacas aqui Que a gente depois vai pra lá Acha que é do lado oposto De onde a gente tava É, pior que era, velho Pior, ó A gente depois tem que resolver o problema com o minimap Pra quem não sabe A gente tá sem o Plify E sem minimap Aqui no modpack Porque Mano, eu sei Tá bugando Tá dando conflito, tá ligado? É Sem minimap Então, a gente depois tem que resolver E olha, eu vou deixar o link do modpack Pra vocês poderem baixar lá no TECNIC O modpack meu tá realmente Tipo nosso Que a gente tá usando aqui Vai estar aí na descrição Pra quem quiser baixar lá Pra ficar jogando junto com a gente Pra aprender mais também E ajudar a gente mais Sobre aí, fechou? Ó, gente Vai assim, vai pra um lado Que eu vou pro outro, tá ligado? A gente vai procurando Eu já tô fazendo isso Ah, tá Você é inteligente, né, véi? Oi, eu tô pegando Comida aqui Sério, tem muita comida Achei muita comida Eu tô precisando de carne Só tenho quatro Mano Sério, eu tô com 25 bifes E 10 flamos É, fi Aqui é bodybuilder Pera aí Aqui o... Aqui é bodybuilder, sabia? Ó, achei uma caverna Mais nada Do bagulhinho Tá, gente A gente vai fazer o seguinte Pra não ficar, tipo, tão chato Tão logo A gente vai procurar O lugar que a gente nasceu E a gente já volta aí com vocês Isso é nóis Galera, mano Isso aí Chegamos, gente Chegamos, mano Chegamos Para de me atirar Mano, ó Mano, deixa quieto Gente, vocês não estão entendendo O trabalho que deu pra encontrar Isso aqui de novo Vocês não estão ligados Eu tive que colocar até um mapa Ô, filho Ô, Felipe Neto Do... 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 Do saraguinho Eu tive que colocar até minimap Pra encontrar Mas bora lá Bora... Bora chegar lá Mano, vamos ver como é que a gente consegue chegar lá em cima Mano, eu espero que eu... Que eu encontre alguma coisa que preste lá, véi Sério É, também É a vida Ó, véi, como é que você vai rapidinho aí? Não faço ideia Mas eu tô rápido Espera aí Você vai... É no Ki, né? Não, eu não tô no Ki, não Não? Eu sabia que o Ki não funciona Em vez da água Aquela... Aquele... Não, vai ter um bloco Que ajuda a subir, né, não? Poxa, os inscritos falam que... Os inscritos falam que... Aqui, né, gente? Ah, é, não precisa que eu escutar, não Ai, ai É, é só subir igual a escada, pô Ai, é muita tensa, véi Ai, eu caí na água, véi Eu vou ser muito burro, sabe? Nossa, eu... Meu Ki não deslega Ai, desligou Ai, show de bola Ai, tô subindo Eu cheguei Cheguei, cheguei no... No coelhinho lá No coelhinho? Tem um coelho aí, é? É Mas é que eu queria ver esse trabalho todo Pra gente encontrar um coelho Pô, velho, amora Ela é mó zica, filha Aí Ah, como é que você passa pro lado Como é? Olha só, ó Como é que você vai de um lado pro outro? Tem uma surpresinha aqui pra tu Pra tu chegar Hein? Ah, tá, entendi Já consegui Vem Vem Olha tu Tá aqui Ah, tá, tem que subir escadas Vai, ô Felipe Ah, que merda Ah, aqui não pega não Flecha Toma, trouxa Aqui o combate é desatempado Aqui é sagrado Ué Tá, dá pra clicar nele Tem get a fly Nimbles Que é isso? É aquela nuvem, velho Que dá pra gente voar Mentira Juro Será que dá pra voar jada agora? Uhum Caraca, deixa eu ver Não, tem um bagulho de jump e fly Como é que ficou isso, gente? Meio Corinto Oh Ai, eu peguei até um feijãozinho também Sazuki Bim Ah, se a gente comer parece que ele regenera o nosso Ki e tudo, tá ligado? Ah, tem a skin de pular Custa 20 E mais 5 E eu tenho disponível 20 e mais Eu tenho um Ó, eu tenho 23 TP Eu tenho um 13 TP TP a gente consegue matando monstros Mano, falta muito pouco pra mim, velho Eu tô com 23, custa 30 pra voar Ô, sabe qual a gente consegue? Se a gente for naquele No próximo episódio Naquele mundo que tem um monte de dinossauros, tá ligado? Lá a gente vai Sim, nossa Vai matar muito Tá ligado? Lá embaixo já tem um monte É muito TP E dá pra coisar Tá, eu vou deixar minha nuvem, velho Tô nem vendo Uhum Vou deixar o quê? Já não, vou voar Ué Eu tô com minha nuvem aqui Deixei lá, não Ah, tá Ah, vá Que você me deixou lá Vai tu falar Se eu vou deixar minha nuvem Não, não vou Eu vou testar minha nuvem Ah, tá Como é que funciona? Ai, meu Deus Isso aí Ah, mano O esqueleto tá me atirando no ar Ah, velho Você não mexeu com minha nuvem Tá louro Ué Mano, o esqueleto tá me focando aqui, ó Ó, o esqueleto tá acertando você no ar com ela E você foda, ligado? Mó longe Mano, que top, G2 Ela é mó lenta, velho Não é não Não, Dragon Ball Lá da Dragon Ball Ela é mó rápida Aperta pra frente pra você ver Ai, eu quebrei no ar Não, ai Minha nuvem, gente Não, eu perdi minha nuvem Ai, não Mano Jamanta Mano, eu perdi minha nuvem Ah Me ajuda aí, nuvem Minha nuvem tá lá em cima Eu apertei o chip Pensei que ele ia descer Mano, minha nuvem Tá na água Minha nuvem são mil Ô, gente Alegria de pobre Dura pouco demais, velho Cadê minha nuvem? Ah, mano Será que dá outra? Ah, velho Que nuvem? Ux, que loucura, velho A margem vai aprender a forjar já Relaxa, relaxa Ah, mas eu queria nuvem pra pegar a visão Vou, é Mano Isso que dá a gente ser burro, tá ligado? É Mano Ah, eu vou procurar aqui no oceano Ah, mano Não quero minha nuvemzinha Gente Isso aí, tô bem triste Será que o cara não é outra parte do mapa? Eu tô matando os bichos aqui Ah, mano Eu vou lá que ele vai indo de novo aí Na moral Eu acho que ele não vai dar nada pra tu Aranha chata Eu tô é caçando aqui Porque eu precisei 30 dp Falta só 7 É, gente Eu perdi nosso nuvem, velho Vou perder a tua também, né? Perdi Não, eu não perdi Ela sumiu Eu apertei estive aqui pra sair E do nada ela parou Ah, veio que naquela outra parte Grandona lá com a nuvem Ah, velho Mas ela é mó lenta, cara Cê é louco Não, a minha era rápida Tipo, tava A minha era lenta Matei até o Enderman agora aqui Tô embrazado Nossa, tô com muita raiva, velho Ah, mano Sério Nossa, velho Na moral Depois disso eu volto até finalizar o vídeo, velho Sério Mano, eu tô triste Eu vou meter meu ki aqui, ó Vou caçar Ah, mano Minha nuvenzinha, gente Ó, meu 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 Desgardo essa nuvem Tô pistola Deu tanto trabalho pra nada Ah, mano Na moral, gente Depois dessa Eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente Se for assistir o curtido Deixa o like aí Que é importante E valeu Falou E fui